Quero ver você dançar pra mim a noite inteira Não há nada que te impeça de passar a noite comigo, amor Quero ver você ser minha assim, amor, vida toda Eu não sei a resposta, mas eu quero ver o que tem no fim, amor Então você pode me conduzir pelo caminho que você quiser Vai assistir a minha mão descer, ao mesmo tempo a sua pressão subir Usa tão pouco pra me seduzir, deixa comigo eu vou te enlouquecer De medo reto ninguém vai ouvir, esperei tanto pra isso acontecer Mas finalmente ela sente adrenalina no estômago Eu fiz a gente avançar e percorrer uns quilômetros Nós deixamos a Babilônia de ônibus, cadê você pra vir me dar mais uma dose de ânimo? Eu calo, eu calo, que deixa a gente louco Eu sei que a noite acaba, mas fica mais um pouco Mas ela tem aquele corpo e o cheiro que me atrai no seu pescoço Suas amigas só balam sobre Gucci e Chanel Ou qualquer truque desses caras pra não usar o anel Eu te conto como estamos acima da mestra Vou deixar o lobo marra soprar seu casco Se ela falar pra mim que não, vou encher a mansão de opção Eu vou navegar no oceano, eu já tenho sua direção Deixa eu te contar dos meus planos Então você pode me conduzir Pelo caminho que você quiser Vai assistir a minha mão descer Ao mesmo tempo a sua pressão subir Usando um pouco pra me seduzir Deixa comigo eu vou te enlouquecer De medo reto ninguém vai ouvir Esperei tanto pra isso acontecer Eu vou te enlouquecer